E aí, tudo bem? Estamos chegando com o nosso Velocidade Sem Limites. No programa de hoje, você vai acompanhar essas imagens. Dá uma olhada na tela, now. Transcrição e Legendas Pedro Negri GP Mini Veículos. A pura emoção da sua melhor idade. Abasteça na rede de postos SR. São mais de 10 postos espalhados por BH e Grande BH. Aqui você encontra qualidade, bom atendimento, o melhor combustível e os melhores preços. Procure já o seu. Postos SR. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limites. O nosso site, você sabe, é velocidadesemlimite.com. O nosso canal no YouTube, Velocidade Sem Limite BH. E o nosso Facebook, Velocidade Sem Limites. Vamos acompanhar mais uma grande matéria aqui no nosso Velocidade Sem Limites. Vai! Test Drive Peugeot 2008 Turbo THP. O carro é um show, né, amigo? Hum, espetáculo pra andar. Uma pegada muito rápida. Além da pegada rápida, né? Ela é permanente. Ela entra bem cedo. Daqui a pouquinho a gente traz o toque pra você. A potência e tudo mais. Comprimento, 4 metros e 16. Largura, 1,74. Um entre-eixos de 2,54. E tem aí o porta-malas de 394 litros. Que a gente vai mostrar pra você. A casa de 400 litros. Se você rebater o banco, fica um show, né? Tá aí, ó. Porta-malas todo pra você. O peso de 1.231 quilos. O preço do carro a partir de 79.590. Procure lá pra você poder fazer o test drive no carro. Olha só. O interessante do carro, né? Tem garantia de 3 anos. Tá aí, você tá acompanhando o step. O step, ele tem... Fica dentro do carro, né? Do baixo da tampa. Olha que legal a lanterna. Tem uma coisa que eu não gostei. Olha só. Precisa de chave pra abrir o tanque. Aí você tá naquele lado, tem que tirar a chave, delegar pro carro. Então, sei lá. É meio ultrapassado isso. Enfim, mas o carro é um show. Ah, parte interna, então. No interior é um espetáculo. Tem as pedaleiras de competição ali, ó. Pra não escorregar o seu pé. Volante com regulagem de altura e profundidade. Aí, ó. As pedaleiras. Você tá acompanhando no detalhe aqui no nosso Velocidade Sem Limite. O teto de vidro. E tem a cortina, né? Que corre. Você para com ela onde você quiser. Pra ter um visual mais legal. Deixar a claridade e invadir o seu ambiente, o seu espaço interno. Banel legal. É um kit multimídia muito bem feito. Muito bem montado. É um tamanho legal. Do lado esquerdo, a parte quente. À direita, a parte fria da turbina. Essa é a turbina, pra você poder conhecer. Você que ainda não conhece. O carro tem intercooler. Tem um sistema de resfriamento muito bom, né? Tem que entrar o ar frio pra não deixar a temperatura subir. Porque o carro, cada hora que você dá o motor, vem distracionando. 173 cv a 6.000 rpm etanol. E 165 a gasolina. 24,5 kg de torque a 1.750 rpm. Tá aí o porquê da pegada muito cedo. Quer ver a arrancada? E a gente nem saiu dando motor de tudo, não. É? É um espetáculo, amigo. Peugeot 2008, test drive. Velocidade sem limite. Estou abraçando a Gisele e o Orlando, a nossa equipe da assessoria de imprensa. AutoBrasil Motor Peças. O maior distribuidor de peças para motores, suspensão e freio. Com preços especiais para toda a linha diesel, empilhadeiras, picape, L200 e vans. Confira também linha completa para peças de suspensão e freio. AutoBrasil Motor Peças. Despachamos para toda a Minas Gerais. Vamos para o break comercial rapidíssimo. Daqui a pouquinho a gente volta. Trazendo mais emoções para vocês. Aqui no nosso Velocidade e Sem Limite. Voltamos já. Abasteça na rede de postos de combustíveis SR, posto SR Alphavire, bairro Jardim América, bairro Castelo, Perobas em Contagem, bairro Riacho das Pedras, três postos. Eldorado, Industrial, Inconfidentes e no centro de BH. GP Mini Veículos. A pura emoção da sua melhor idade. Dedé, o rei da suspensão. Tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempeno de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda a Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Olha só, você está precisando trocar o óleo do seu carro? Então, olha a dica que eu tenho para você. A Galaxy Lube tem a troca perfeita para o óleo do seu carro. Lá você tem acessibilidade para deficientes físicos, sala de espera aclimatizada, tem café express, tem banheiros individuais, atendimento especializado, equipamentos modernos de alta tecnologia, troca de óleo, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, filtro e higienização do ar-condicionado e muito mais para você. Legal? O melhor de tudo. Sabe o quê? Você não paga mais por isso. É. Galaxy Lube, a troca de óleo perfeita para você. Na Rua Padre Eustáquio, 1474, em frente ao antigo Postorion. Legal? Dá uma chegada lá. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Brant, para o Fabiano e também para o Anderson. O trio que comanda a nossa Galaxy Lube. Voltamos com o nosso Velocidade Sem Limite. É. Facebook Velocidade Sem Limite. Canal no YouTube Velocidade Sem Limite BH. Entra lá. Vai lá. Curte a gente lá no Facebook. Legal? Vamos acompanhar mais uma matéria no nosso Velocidade Sem Limite. Vai lá. Amigos do Velocidade Sem Limite, da nossa rede bandeirada de televisão, ao lado desse parceiro, desse guerreiro que é o Duda, que vai explicar para você o que é esse evento dentro do feriado de 7 de setembro. O que é esse evento, Duda? Bom dia, Mauri. Valeu a presença. É como eu havia dito, o Motocano só crescendo, tendo umas presenças ilustres igual a você, que toda a região metropolitana conhece. O Motocano é o seguinte, é uma família reunida do 7 de setembro, que é a independência do Brasil, não é isso mesmo? É uma reunião de famílias da classe menos favorecida das motinhas das Titã, que é o cara do corre, que trabalha o dia e noite em cima de uma moto para ganhar seu sustento da família. Com uma ideia milaborante, uma ideia maluca, esses meios de reunir, esses malucos tudo, uma ação dessa, uma ação que se chama Motocano do Eldorado, que já não é mais do Eldorado, ele tomou uma proporção tão grande que já está caracterizado o melhor Motocano de Minas Gerais. É isso aí, um salve, salve para quem está aqui presente hoje, e quem não está presente também, que ajudou de um jeito ou ajudou de outro. Muito obrigado, é isso mesmo. O que acontece no evento? Na realidade, é uma confraternização dos manos, vamos dizer assim, e aí aqui, o cara tem um espaço para show, como é que funciona o evento? É isso mesmo, o palco aqui mesmo, quem tem seu talento, sabe cantar, sabe apresentar, o espaço é liberado, para quem nunca tem chance em lugar nenhum, aqui hoje nós liberamos um palco para eles demonstrarm o seu talento, ter uma pista apropriada para eles demonstrarem suas manobras radicais, e barraca de alimentação, tem isso, só lazer e só festa. É bom a gente levar, né, ao nosso público, que lugar de manobra é em local fechado, né, e preservar as nossas vias, né? É isso mesmo, a gente conscientiza eles de estar sempre usando os equipamentos necessários, que é o capacete, retrovisor, nunca deixar de estar usando isso, que é a segurança dele que está em jogo, é a vida dele que está em jogo, a pista é com segurança, presença de bombeiro, presença do SAMU, presença da guarda, da polícia militar, fortalecendo o evento, a guarda municipal, e o apoio da nossa prefeitura de contagem. Legal, agora, esse espaço aqui, que está localizado na Mabita Camargos, exatamente ao lado da Saitama aqui, esse é o espaço público da prefeitura, como é que é isso? Não, é um espaço particular, nós alugamos espaço aqui, por isso nós estamos cobrando um valor simbólico de 10 reais, que é para custear essa estrutura, aqui é alugado o espaço, não é da prefeitura, não é uma área pública. Agora, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tem um avião aqui dentro, bicho. É isso mesmo, eu sabia que essa turma de maluco ia vir, eu pedi para pai, para mandar esse avião aqui para dentro, para tirar uma onda, é isso mesmo. Esse avião, na verdade, acredito eu, que vai ser uma referência do local futuramente, que vai ser revitalizado, eu acho que eu acredito que seja isso, para virar uma referência, o avião. Parabéns pela realização do evento e vamos curtir a turma, né? É isso mesmo, muito obrigado mais uma vez a todos que estão aqui reunidos, que tem região metropolitana, tem gente toda quanto é lá da cidade aqui de Minas Gerais. É isso aí, muito obrigado a todos que prestigiou o evento. Legal, pessoal, vamos curtir então o Motocan do 2015, mais uma armação do Duda, aqui em Contagem. Olha, quero te falar do Maria das Tranças, conhecidíssimo em Belo Horizonte, no bairro São Francisco, com o tradicional frango a molho pardo, desde 1950. E agora também na Savasse, na rua Professor Moraes 158. Na hora do almoço, você tem o rapidinho das tranças, com o delicioso almoço da Zona Sul. À noite, no mesmo lugar, você tem o hashtag o barzinho que BH esperava. 3261-4802. Pensou em Honda? Pensou na Saitama? A Saitama tem o Honda para você. Preço, qualidade, bom atendimento. Saitama, telefone na tela, dá uma chegada lá. Saitama, Honda. Olha, você que está precisando de rádios de comunicação, manutenção, vendas, principalmente aluguel. É solução, telecom para você. Procure toda a equipe de trabalho lá da solução, telecom, para você ter o melhor, o melhor serviço, o melhor preço, a melhor qualidade, um serviço com garantia, grandes empresas, construtoras, enfim, qualquer segmento. precisou de rádio, manutenção, venda, ou se você precisa alugar, é muito barato. Amigo, nos nossos eventos, a gente usa os rádios aí da solução, telecom. Liga lá, o telefone está na tela para você. Solução, telecom. Olha, você que está precisando fazer o seguro do seu carro com preço imbatível, a AutoTruc, essa é de qualidade, o pessoal tem um bom atendimento, tem preço, tem condição de pagamento especial para você, você está segurado, junto com a AutoTruc, tem a nobre seguradora, serviço de qualidade, é para você fazer e ficar tranquilo, bem tranquilo, porque seguro mesmo é ter AutoTruc, junto com a gente, o telefone está na tela para você, você liga, pede que a pessoa vai até você, te mostra todo o serviço da AutoTruc, e mais do que isso, um atendimento campeoníssimo da nossa AutoTruc. Seguro mesmo é ser AutoTruc. Prepare-se para viver toda a emoção dos grandes pilotos, RBC Racing, locação de kartes para adultos e crianças a partir de sete anos. Venha com os amigos, Vespasiano, próximo à cidade administrativa, Cartódromo RBC Racing. Auto Brasil Motor Peças, o maior distribuidor de peças para motor e suspensão e freio de Minas Gerais. Veículos nacionais e importados, mais do que um distribuidor, sua referência de bons negócios. A mais completa distribuidora de peças do Estado. Despachamos para toda Minas Gerais. Para Grande BH, entregamos sem custo. Auto Brasil Motor Peças, Conheça ou compre diretamente pelo site www.autobrasilmotorpecas.com.br Pela Vendas 31-2191-8181 8-1. Olha só, você conhece a Raja Peças? A Raja Peças está com uma super promoção para você. Amortecedores 100-100. É importado para você com o preço mais barato do mercado. Para você que tem aí, ó, você que tem aquele RAV4, o Mitsubishi, tem TR4, o Pajero, o Sentra, o Civic 2001, 2002. Só para você ter uma ideia, para Pajero, a partir de R$ 420,00, o par. Amortecedor dianteiro BMW, a partir de R$ 890,00, o par. Amortecedor dianteiro e traseiro Freelander 2, a partir de R$ 1.300,00, o par. Está somente lá na Raja Peças. Está vendo o telefone na tela? Dá uma ligada lá e compre o seu amortecedor 100-100. Promoção exclusiva à Raja Peças. O preço mais barato do Brasil. Dá uma ligada na Raja Peças. O telefone está na tela para você. Amortecedores 100-100. Muito bem, estamos chegando ao final de mais uma velocidade sem limite. Temos que se aguardar, esperar, procurar do lado, procurar do outro e tentar achar a patroa. Ela está lá na cozinha fazendo aquele salgado maravilhoso, né? Ela vem com a cervejinha gelada na bandeja de servindo. É, põe uma vental nela e fica mais legal, né? Cuidado, que tem umas que são traíras, né? Elas pegam assim, uma bolinha de gude, põe aqui no cabo vassoura e pau na sua cabeça. Senta aí, filho, você só acorda 15 dias depois. Faça as pazes com a sua mulher. E eu ficar aí como testemunha? Você é louco? Tô indo embora. Tchau! 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 Tchau!